Fomentar é preciso. Com a Flex Recebíveis, suas duplicatas e cheques pré-datados se transformam em dinheiro na hora. Pra que esperar 30, 60 ou até 90 dias para receber suas duplicatas se você pode ter dinheiro na conta no mesmo dia, de forma rápida e segura? Com a Flex Recebíveis, você aumenta o capital de giro da sua empresa e ganha mais tempo para produzir e fechar novos negócios. Conheça mais sobre a Flex Recebíveis no nosso site www.flexrecebíveis.com.br Em nossas redes sociais ou agende uma visita. Flex Recebíveis. Agilidade em fomento. Parceria para quem quer crescer. Edifício Cristal Office. 11º andar. Sala 1106, ao lado do Manauara Shopping. Telefone 3345-6684. WhatsApp 99500-5503. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.